Eu já fui muitas coisas em minha vida e acredito que todo mundo pode ser o que quiser. Pode descobrir seu talento, ter ideias, aprender, realizar. Todo mundo pode empreender, crescer e se reinventar. Para o que você quer ser, conte com o Sebrae na Feira do Empreendedor. Oficinas, palestras, consultorias e muitas oportunidades para você começar a ampliar ou inovar o seu negócio. Empresário, vem pra Feira! Feira do Empreendedor, de 22 a 26 de outubro, no Centro de Convenções.